Não sei mais se eu te quero Essa paixão me pegou de jeito E quando a gente se apaixona Tudo é perfeito, não tem defeito Achei que ninguém mais, nada mais Ia tirar você de dentro do meu peito Mas de repente tudo se modificou Você já não é mais aquele grande amor Melhor é resolver pra gente não sofrer Ontem não me via sem você Hoje eu não me importo te perder Acabou Chegou ao fim a nossa história Acabou Vai ficar batada na memória Nossas trocas de beijinhos Nos momentos de carinho Acabou Chegou ao fim a nossa história Acabou Vai ficar batada na memória Nossas trocas de beijinhos Nos momentos de carinho Nos momentos de carinho Acabou Melhor é resolver pra gente não sofrer Ontem não me via sem você Ontem não me via sem você Hoje eu não me importo te perder Acabou Acabou Chegou ao fim a nossa história Acabou Vai ficar batada na memória Nossas trocas de beijinhos Nos momentos de carinho Acabou 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 Chegou ao fim a nossa história Acabou Acabou Vai ficar batada na memória Nossas trocas de beijinhos Nos momentos de carinho Acabou Chegou ao fim a nossa história